oi pessoal aqui fala é gabriel31215 estou aqui mais um episódio aqui no jogo toy story 2 para ps1 no episódio anterior eu já peguei três toques e eu enfrentei o chefe que é um monstro de amoeba agora estou aqui na fase o sereiro de brinquedos do uau ou seja a loja do imaginário por isso que eu estou fazendo uma piada ai então vamos lá procura o uau achamos o uau achamos o uau vamos lá e aí estamos os sereiros de brinquedos do uau então vamos começar então é quem assistiu o filme toy story 2 vão saber porque que é e estão no na loja do sereiros de brinquedos do uau aquele uau aquele cara que levou o wood é por isso que me mostrou no filme é essa fase é muito interessante porque essa fase é bem fiel no que mostrou no filme é só que um pouquinho diferente é por por isso que a devon's tales e ativision refizeram essa fase aí bem diferente ah tem que pegar o braço do senhor cabeça batata para liberar o aquele foguete então vamos pegar lá então fazer um batalhozinho aqui ali está o braço é não é não tá tão longe assim mas é consegue é esse aí o que acontece tem que voltar pelo senhor cabeça batata é vou ignorar o esse e esse menino aí a obrigado por esse agora sim verou aquele foguetinho ó É, iam usar naquela fase lá do Quintal do End, naquela parte da corrida do CR, só que eu peguei um jeito, porque ia usar aquele foguete pra ir tão rápido. É, porque eu peguei um jeito aí, então, enfim. Ah, vou cair. Ah, uma coisa interessante pra... dá pra ligar esse brinquedo. Ah, esse carrinho tá bem fiel ao filme, tem uma vaca aí. É, porque eu achei bem fiel a vaca aí. É, acho que não vai dar tempo, eu vou pegar esse jeito aí. Aí, o cara pegou um pintinho. Ah, agora parou de funcionar. Vou pegar essas moedas aí, a moeda parou um pouquinho. Ah, vou destruir aquele do... aquela caixa de aviõezinhos. Toma. Ó, duas moedas. Enfim. Ó, pra não tomar cuidado. Eu levo um laser aí. Ó, dá pra pular aqui. Esse pula-pula... É igual no que eu vi no filme. Aquela parte do pula-pula. Ah, agora tem uma coisa contra o tempo... Esse galo aí do... Daquele mascote do... Daquela loja. Ah, pra poder pegar um jeito. Ó, faz assim, ó. Ó, o primeiro desafio é... Chegar até no ovo. Pegar um pintinho. Ah, eu vou cair. Vou tentar de novo. Vou pular aqui. É, faz um jeito assim, ó. Usa o skate. Olha só. Tem uma pena pra pder. Pula aqui. Olha o... aquele corredor do Buzz Lightyear. Então ele é? É. É a... Ah, é. Ó, peguei um pintinho dentro do ovo. Ah, tem um outro desafio que é... O último desafio é... Pegar um toque. Ali tá o token Ó, faz um jeito aí É a mesma esquina É, mas o tempo é diferente Só que O tempo é curto Ó, vou pegar o token agora Peguei É, quase que eu saí agora Falta alguns tokens Ah, vou até no corredor Ah, e melhor tomar cuidado Porque tem uma bola de basquete Motíferas Ah, tem uma parte do... Aquelas bolinhas igual a do Zugi Será que é a bolinha do... Aquela, a minha de brinquedo Ou a minha do Zugi É, mas... É, não sei É, enfim Ah, vou pegar a bateria pra encher ele Ah, tem uma vida lá embaixo Aí É, acho que não preciso Acho que já tenho nove vidas no total Ah, tem uma galinha aí Ah, tem que pegar os cinco pintinhos Ah, né Não tomar cuidado desse bombolês Também é... Também é... Também é... Bombolês motivos Porque esse bombolês... Esse bombolês te matam Sobre essa caixa Ah, tem uma outra caixinha de aviões aí É Uma outra caixa de aviões Pra enfrentar Antes de empurrar a caixa Eu vou enfrentar aqueles aviõezinhos E essa caixinha Ai 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 Essa caixa Essa 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 Esse brinquedo não tinha nada a ver É É Tem um Máscara de rock De gelo É Isso aí lembra muito A máscara do Jason E Sexta-feira 13 Ai Aí Aí Peguei Peguei esse Otaio Ali Ali tem um Corredor do Bantai Gear Ali É Igual no Lá no filme É No segundo filme Aparece um monte de caixa do bus Ah Tô quase Completando As moedas As moedas Do porquinho Ali tá um porquinho Lá em cima Ai É Quase eu levei um lezo aí Agora só falta mais um Ai Agora dá pro porquinho Ah O inimigo do laser volta É Sempre volta Aí Peguei um toque Eu pego E Fui Ah É isso que eu tô falando O inimigo sempre volta O inimigo sempre volta Ah Tem um toque no Lá de cima Ai Eu usei aqueles discos Aquele discos Pra Acertar no Aquelas gavetas Que estão bloqueadas Né Ai Eu usei aqueles discos Ai Quase que eu caí Ai Peguei um toque Ai Detalhe que Lá de cima Tem um último pintinho pra pegar Porque não liberou Aquele foguete Porque não liberou Aquele foguete de voar É Só que É Só que Eu vou completar Pegar os pintinhos Na Quando o Iberar Queria O foguete de voar É Só que não dá pra chegar lá em cima Eu volto depois pra pegar 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 o último toque Né Porque Falta dois toques É Porque Não vai dar certo pra Pegar o Pegar o último pintinho É Porque eu vou pegar o último toque Dessa fase Depois eu volto lá 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 pra frente Olha o resto ai Ai Tá dizendo que Tem um Chefe Que é um Dinossauro do mal Que é o Minichefe É Que tá Bem ali ó Vou pegar essa bateria Ih nossa levou um dano Olha aqui É Esse ai É Esse ai é o Dinossauro do mal Ele é o Minichefe Ó Ó Ele solta um Bafo de fogo É Esse aqui é igual O O Baus do Super Mario Que solta esse Bafo de fogo É Pra enfrentar ele não é tão difícil assim É só acertar um laser nele Ai Ai Pode 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 Ai Ele é meu dano Vou pegar essa bateria Peguei Ó Ó Agora só falta o ultimo hit nele Ó Vou Vou ter a É vou É vou ficar aqui ó Onde vai sair o token Eu pego Eu pego Ae É Finalmente passei de fase Porque Faltou na Pra pegar os pintinhos Só que eu vou pegar depois Então Vamos sair da fase E Ao Infinito E além Passei É Passei de fase É Essa aí Foi a Melhor fase Na minha opinião Que a É o Cereiro de brinquedos Dual É A loja no imaginago Hehehe É Por que eu tô Inventa essa Essa piada Hein É Vou salvar o jogo É Tá tudo certo É Que agora eu vou encerrar o vídeo de hoje É A próxima fase É Essa O outro corredor Que é É O lugar que tem Tudo a ver com Espaço Buzzlag Enfim Então É isso pessoal Espero te gostar do vídeo Se curtiu Dá um like aí Se você é novo no canal Inscreva-se Então A gente te vê No próximo vídeo Falou